Porcaria de um incêndio Porcaria de um incêndio Nessas horas nenhum macaco municipal não ajuda essa porcaria São os mãos de alicate mesmo Quem ajuda o povo são os bombeiros Os macacos municipais ficam alicatando os outros Estou cansado de filmar também Estou cansado de filmar também Se incêndio Poços de caldo Os caras com os abocados Bombeiros É, mas ainda tem bastante fogo O único fogo que eu curto é do palito fósforo E do isqueiro Só Chega de filmar né Se pegar fogo e tudo aí eu filmo essa merda aí Falou? É, quem bota fogo no mato assim são os macacos Só pode